Agora eu vou finalizar um caldo de camada. Camada. Camada já caiu. Camada já caiu. Camada já caiu. Tchau, tchau. 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 Vamos dar uma empolgada na cebola. Deixa ela dar uma dourada. Agora vamos acrescentar o camarão. Fica dourado rapidinho, amarelo vinho. Vamos acrescentar agora salsinha e cebolinha. Vamos pegar o caldo lá. Então, já está aqui na panela o nosso caldo de camarão. Com bastante camarão, como você pode ver. A sombra aqui não fica legal, mas... Vamos mostrar a você como que serve. Só deixar ele ferver um pouco. Vamos colocar aqui no caldo. Agora vamos servir. Maravilha. Maravilha. Vamos pegar assim, ó. Maravilhado. Maravilhado. Maravilha. 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 Fala-se. Tchau, tchau.